Paz deus com todos, nós somos a família romana em Portugal. Paz deus com todos, hoje é segunda-feira e eu já comecei a minha rotina, que eu tenho a minha rotina baseada no método FlyLady. Eu aprendi esse método esse ano, faz pouco tempo que eu comecei a colocar em prática. Muitas coisas assim eu já fazia antes e só adaptei. E hoje eu tô com a minha miúda aqui, minha companheira, né? Olha, a gente tá conversando, peraí. Uau, que bonito! O método FlyLady, ele tem vários mandamentos, vários passos. E um dos mandamentos é que você tenha uma rotina e que você anote essa rotina. Porque o ser humano, ele é especialista em deixar as coisas pela metade, né? Então, se você tem uma rotina, se você anota, as coisas ficam mais fáceis. A minha rotina de segunda-feira, eu já levanto, já arranjo a cama, que é um dos mandamentos, já levantar e arranjar a cama. E o outro mandamento é você trocar de roupa e trocar de sapato. Trocar de sapato eu ainda não faço, né? Eu tiro a pantufa, a meia e coloco o chinelo. Mas assim, enquanto eu não me arrumo, enquanto eu não tiro a roupa de dormir, enquanto eu não tiro as meias, a pantufa, eu não consigo fazer nada. Parece assim que o dia não flui. E presa, né? E com a preguiça, eu não consigo fazer as coisas de casa. E eu já tenho esse hábito agora, né? Depois do método fly lead, eu adaptei a minha rotina, que é levantar, arranjar a cama e tomar um banho, escovar os dentes e me arrumar. Ficar pronta já pra fazer as coisas de casa. Toda segunda-feira eu lavo as roupas de cama, as toalhas, né? Que nós vamos usando durante a semana. Eu coloco pra lavar na segunda-feira. Eu abençoo a casa. Abençoar a casa é você passar a vassoura, né? Por onde você passa. Só no meio da casa. Não precisa ser uma faxina grande. Você deixa pra fazer uma faxina grande na sexta-feira ou no sábado. Ou às vezes no domingo, quando tem mais gente em casa que pode estar te ajudando. Você só passa ali um paninho, tira o pó dos móveis. Né, Alicinha? Ó, olha lá. Fala lá com o pessoal. Fala. Minha rotina na segunda-feira começa bem cedo. Meu filho, todo dia, ele toma banho pra ir pra escola. E toma o leite. Aí eu coloco ele na van. Depois, em seguida, já dou um banho na Alice. Né, porque tem que trocar a fralda. Dar um banho, deixar ela arrumadinha. E dou o leite pra ela. E coloca ela no carrinho. Pra mim tomar banho. Porque ela sempre toma banho junto comigo. Né, desde quando ela nasceu. Eu sempre, é, nunca esperei nada de ninguém. Eu sempre fiz tudo sozinha. Então eu colocava ela numa bacia ou às vezes dentro do carrinho de bebê. E tomava banho olhando pra ela. Então foi sempre assim e acostumei assim. E ela já tá com dois anos e sempre tomou banho comigo. E aí depois, enquanto a sua bota lavando, depois eu estendo as roupas, aí já vou fazer o almoço. Dou o almoço pra ela. Aproveito que ela dorme. Depois do almoço ela gosta de fazer o soninho da tarde. É bebê. Aí ela faz o soninho da tarde. E enquanto eu estudo alguma coisa, leio. Né, agora eu estou lendo e estudando sobre casamento. Porque uma coisa que eu aprendi, né, que eu sempre escutei. Que a gente aprende tudo na vida, né. Pra tudo a gente tem que aprender e fazer um teste antes, né. Pera aí, Alice. Calma aí, que a mamãe tá falando. Pra conduzir um carro nós temos que fazer uma prova antes. Pra entrar na faculdade. Pra tudo nós temos que aprender antes, né. E pra casar a gente só precisa estar apaixonado, né. Olhar e falar, minha mãe, eu tô apaixonada, preciso casar. A gente casa sem saber nada, né. Mas... Quando o outro chega na sua casa, quando você casa, Cada pessoa traz uma bagagem consigo, né. Cada pessoa traz uma bagagem. Cada pessoa vem com manias, costumes, hábitos, não é diferente. Eu lembro que quando eu casei, eu era extremamente desorganizada. Não sabia cozinhar. Gostava de comer fast food todo final de semana. Meu marido era totalmente diferente. O oposto de mim. Ele foi criado, assim, muito caseiro, muito dentro de casa. Minha sogra era extremamente limpa. Sabe aquela pessoa muito limpa? Muito organizada. Se ela limpava o chão, você podia comer no chão. Que ela limpava, que não tinha uma areia. Quem conheceu ela sabe. Ele veio com manias, assim, com hábitos e com jeitos que eu não tinha. E eu tive que adaptar a minha rotina, claro, né. O que é bom, a gente vai melhorando. E ele não comia comida requentada. Ele não comia feijão de outro dia. Minha sogra fazia a janta e já deixava com a marmita dele pra levar pro dia seguinte. Pra ele, pro bagaço dele. Então, ela fazia o feijão da quantia do dia. Que era pra janta e pra marmita. E pras marmitas. Então, quando eu casei com ele, ele não comia feijão requentado. Ele não comia arroz requentado. Tinha que ser arroz feito na hora. Ele era extremamente organizado. Assim que ele já levantava, ele já arrumava a cama. Já arranjava a cama. Já trocava de roupa, já tomava uma banha até hoje. Ele tem esse hábito, né. E ele só consegue fazer alguma coisa. Mãe, mãe. Oi. Que papai. É o papai. É o papai que tá aí. Esse aqui é meu convite de casamento. Fala, nosso convite. Nós colocamos dentro da Bíblia pra Jesus Cristo esse convite aqui, ó. E agora que eu vim pra cá, eu coloquei no quadro. Foi meu primeiro convite. Quando eu casei, eu coloquei dentro da Bíblia e escrevi assim. Convidado principal, nosso Senhor Jesus Cristo. É, nosso convidado de honra. E agora tá aqui o meu convite. Foi uma foto nossa que eu tinha feito na minha formatura. E eu fiz de convite pros meus convidados. Né, Alice? Vamos voltar a falar. Então, o papai sempre teve, né. Meu esposo sempre teve essa mania. Essa mania de levantar, se trocar, arrumar a cama. Pra depois, lavar os dentes. Pra depois ele tomar café. Pra depois começar o dia dele. E eu já não tinha esse hábito, né. Eu tive que me adaptar a muitas coisas. Claro que todo mundo tem defeito. Ele veio com algumas coisas que eu não gostava. Ele tinha alguns hábitos, algumas coisas que eu não gostava. E eu também. A gente, ao longo do tempo, foi melhorando. E isso que é casamento, né. É a gente lutar pra estar junto. E nós temos que aprender. Porque eu sei que a Bíblia tem muitas coisas. Ensina muitas coisas. Mas nem tudo tá escrito na Bíblia, né. Nem tudo. E estudar não é pecado. E nunca é demais estudar e aprender. Então, assim. Agora eu tô estudando. Tô lendo sobre casamento. E uma vez... Essa menina... Olha isso. Você tá interrompando o meu vídeo. Né, Alice? Essa aqui é muito amorosa. Muito romântica essa menina. Filha. A mamãe tá tentando fazer o vídeo. Quando eu casei, eu fui ver um DVD. Eu não tinha cobalho de tomar a televisão, né. Depois disso, a gente não teve mais televisão. É uma longa história. Minha esposa vendeu a televisão. Assim que nós estouramos evangélico. E nós só vim ter televisão novamente agora em Portugal. Mas, assim. O meu marido também tinha um hábito muito de comer na mesa. Meu marido não consegue comer, né. Se não for na mesa. Ele só consegue comer sentado. E eu tinha mania de comer na frente da televisão. De pegar meu prato e ir pra frente da televisão, né. E ele nunca conseguiu. Pra ele comer. Ele precisa ter alguma coisa pra ele apoiar o prato. Foi aí também que surgiu minha paixão por mesa aposta. Aprender. Comecei a estudar a respeito de mesa aposta. Não tenho muitos itens. Não tenho muitas coisas. Mas eu sempre gostei do assunto. Sempre me interessei. E pretendo, né. No futuro. Me especializar em mesa aposta. E etiqueta. Que é um curso muito bom. Muito legal também. E eu lembro que, assim que eu casei. Eu fui ver um DVD. Que ensinava sobre casamento. Eu não sei de quem que é. Que na época não tinha YouTube. E hoje eu falo. O YouTube é maravilhoso, né. Tem muitas informações. Muitas valiosas. Que você aprende no YouTube. Gratuitamente. E me lembro que ela falava, assim, num DVD. Que quem tem que te ver bonito é seu marido. Ela contava, assim, que você sai na rua. Você sai feia. Você vai num shopping mal arrumada. Sem pintar o cabelo. Com a roupa rasgada. Furada. Manchada de candida. Você não sai assim na rua. Então por que que seu marido tem que te ver assim? Quando você tava namorando. Você saia. Você se encontrava com seu namorado assim. Né. Então por que que quando ele chega em casa. Ele tem que te ver assim? E eu falei. Meu Deus. Eu vou fazendo tudo errado, né. Porque. Eu colocava a pior roupa pra fazer faxina. Quando ele chegar em casa. Tava com o cabelo amarrado. Né. Cheirando a. Calma filhinha. Cheirando a cebola. A alho. E. Tem. Existem muitas tentações, né. No nosso. No percurso da nossa vida. Né. Seu marido tá na rua. Tá ali vindo do trabalho. Ele vai passar por pessoas. Tudo bonita. Tudo arrumado. Tudo bem vestida. E ele chega em casa. A mulher tá ali. Escabelada. Né. Mal arrumada. E ali. Eu vindo ali. Aquele DVD. Assistindo aquela senhora. Não é senhora. Que eu depois vou buscar a informação. Pra saber. Pra passar pra vocês. Que é onde. Quem é essa senhora. E. Ela dava aquelas dicas matrimoniais ali. Bem interessante. Naquele DVD. Bem antigo. E ela dava dicas matrimoniais ali. Excelentes. E a partir daquele momento. Eu comecei a colocar em prática. Muitas dicas. Né. A primeira foi me arrumar. Sempre antes do meu marido chegar em casa. Então assim. O horário que ele ia chegar. Naquela época. Ele chegava por volta de 19. 9h30 em casa. Então eu fazia a janta. Trocava o meu menino. Tinha tudo prontinho. Eu me arrumava. Se eu não conseguisse. Terminar a janta. Antes dele chegar. Porque as vezes acontece. Alguém previsto durante o dia. Eu me trocava. Me arrumava. Pichava meu cabelo. Trocava toda a roupa. Aí depois eu ia continuar fazendo a janta. Então ele chegava. Eu tava fazendo a janta toda arrumada. Mas aí a partir desse momento ele começou a me ver sempre bem arrumada dentro de casa. Melhorou muito. Sim. Melhora muito né. O relacionamento. Que ele chega. A mulher. A esposa tá ali perfumada. Cheirosa. Bem humorada né. Porque depois você se troca. Você se arruma. Até o seu humor muda. Então assim. Tava bem humorada. As crianças também né. Tudo trocadinha. Arrumadinha. Limpinha. E depois que eu tive a minha menina também. Eu continuei do mesmo jeito. Dava banho nela. Colocava ela no carrinho. Até hoje. Coloca ela no carrinho de bebê. Ela fica sentadinha. Me olhando. Quietinha. Sempre. Ela já acostumou. Desde pequenininha né. Então ela fica quietinha. E eu tomo banho. Me arranjo. E espero ele chegar. Então assim. Eu já faço isso já há muito tempo. E é uma das coisas que eu coloquei na minha rotina. E o método FlyRate te ensina. Você fazer uma rotina. Ter anotações. Porque muitas coisas você vai esquecer. Né. Então. O certo é você ter anotações. Anotar a sua rotina diária. A sua rotina mensal. Até o que. Os seus projetos. Os seus planos anuais. Né. O que você deseja fazer. O que você deseja comprar pra casa. Lista de compra. Tudo. E isso facilita muito a vida da dona de casa. Mesmo das que ficam em casa. Das que trabalham fora. Isso facilita muito. Se livrar dos hotspots. Né. Hotspots. São lugares que você coloca bagunça. Todos os dias. Tirar dois minutos pra tirar. Essa bagunça da casa. Né. Que são. Às vezes no sofá. Você joga as roupas. Ou na cadeira. Aquela cadeira que parece um cabide. Aqui em casa tem um canto. Que meu filho já chega. Colocando mochila. Blues. É meu marido também. E até eu também. Tenho as vezes mania de colocar bolsa. Algumas coisas. Então a gente aprende. A se livrar dos hotspots. E a cada dia que você estuda. Que você aprende. Você melhora. Você evolui. Você. Todo dia que você lê. Estuda. Você aprende algo novo. E todo dia eu aprendo algo novo. E vou estar sempre dividindo aqui com vocês. Tudo que eu for aprendendo. Ao longo desses anos. Enquanto eu estiver aqui. E agora eu estou aqui no YouTube. Dividindo com vocês a minha rotina. E já lavei as roupas de cama. Já abençoei a casa. Já dei almoço pra minha filha. Já cuidei de tudo. Ela já tirou o soninho dela da tarde. Fazer a janta. Aí eu vou terminar a minha janta. E vou mostrar pra vocês um pouquinho da rotina de hoje. Segunda-feira eu lavo as roupas de cama. Coloco no tambor. E já coloco os meus lençóis. Coloquei o lençol de cama aqui. E aqui eu coloquei o sabão. Não precisa de amaciante. Porque ele já é amaciante. Ele já tem perfume. E já comecei a minha primeira fase do dia. Que é lavar as roupas de cama. E as toalhas. Coloco na função higiene. 60 graus. Porque já não está tão suja. E agora eu vou continuar a minha rotina de segunda-feira. Hoje o dia está lindo. Está sol. Eu já lavei as roupas de cama. Minhas toalhas. Já abençoei a casa. Né, Alice? Já dei uma banhola com a Alice. Agora coloquei as roupas no varal. Deixei o frango marinando na geladeira. Com bastante tempero. Para depois mais tarde eu assar. Para fazer a janta. Né, Alice? Olha que dia lindo. Fala lá. Agora vai ser assim a semana toda. Né? Mas está bem gelado. Acho que está em torno de uns 15 graus. Andas cá, vilha. Vamos entrar e vamos. Essa gosta de rua. Uma seguidora escreveu lá no canal que essa farinha já tem fermento. E eu não tinha prestado atenção. Porque eu sempre uso essa do amanhecer. Está escrito com fermento. E essa eu não percebi. Está escrito aqui embaixo. Sem necessidade de empregar fermento. Ela está aqui a gritaria. Porque ela está querendo telemóvel. Vem cá comer. Vem cá comer um cereal com... Vem. Toma. Não quer cereal? Come cereal. A mãe vai colocar para você no copinho com leite. Voltando ao assunto. Essa já tem fermento também. Está escrito. Sem necessidade de empregar fermento. E como fica aqui embaixo. Eu não percebi. E coloquei fermento novamente hoje. Primeira vez que você está usando essa farinha. Sempre uso essa daqui. E essa já está bem grande aqui. Então. Eu não colocava. Por isso que eu percebi que o bolo ficou... Cresceu. Depois murchou. Mas foi gostoso. O bolo de cenoura já está acabando. Só sobrou isso do bolo de cenoura. E eu fiz com cobertura de brigadeiro. Já são quatro e meia. Já comecei a fazer a janta. Vou colocar o frango para assar. Vou cuidar da casa. Fazer um macarrão. Fazendo birra. Ela se joga no chão. Vamos assistir o panda. Vamos. Olha o guia. Coitadinho da minha menina. Tão bonita. Fazendo banho. Fazendo manha. Que isso, Alice. Vamos ajudar a mamãe. Vamos. Levanta. Olha para a mamãe. A nossa jantinha já está pronta. Eu coloco folha de louro no arroz. Para dar um sabor especial. Fez um frango assado com maionese. E um macarrão. Massa, né? Que fala massa. E agora nós vamos jantar em família. E esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.